O aviário? Ah, também tinha ficado alguma coisa pra trás, hein? Vamos lá? Isso, vamos lá. O que tinha ficado aqui no aviário? Tinha ficado alguma coisa lá fora. Também estava faltando o outro. Ali, ó. Está lá esperando pra montar. Vamos lá ver. Ah, agora consegue, ó. Por isso que não montava aquela vez. Timor-fodonte. Opa! Olha lá! Esse é novo, hein? Dá uma volta nele. Por que não? Ele voa! Como é que ele voa? Ah! Olha lá! Que legal! Ah, tem uma corrida. Uma corrida com ele? Ixi! Então, o K desce, o J sobe, e daí vira. Beleza. Vamos tentar. Está difícil. É... Meio difícil controlar o bicho, hein? Vamos para o chão aqui, pegar... Pegar umas moedas. Será que tem que voar para... Aparecer a corrida? Vamos para o chão aqui, olha lá. O povo não é com ele, né? Estamos aqui. Não? Vai, começou! Cadê? Ai, 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 ai. Caramba! Vamos lá de novo. O que é aqui? Vamos ver. Ah, é outro. A gente também não tem. É até a corrida. Difícil de controlar o bicho, hein? Ele fica lá. Será que ele pula aqui? Vamos tentar? Uhul! Hehehe. Pular ele pula, mas não sobrevive. E agora? Perdemos de morfodonte? Vamos fazer outro. Ah, tá bloqueado esse. Só temos o de morfodonte. Não sabe nem o nome dele. Então, vamos lá. De morfo. Muito difícil controlar o bicho. Muito difícil controlar o bicho. Olha lá. Começou. Já nem consegue. Controlar ele. Olha só. Difícil. Vamos voar um pouco aqui. Aprender a controlar. Porque... A gente não vai conseguir correr, não. Não. Sobe ou para baixo. Está fácil. Não dá nada Para no ar Agora que eu queria que valesse Começou Vai Quer ver que tem que passar de frente Aí Vai vai Passou, passou Nossa, estou perdido Ah Gente Muito difícil Aí, peguei mais um bloco de ouro Beleza Vamos treinar um pouco aqui Ver o que tem Essa corrida Meu amigo Tá muito difícil Ó Você viu? Ah, tem um poderzinho do bicho Olha lá Precisamos acertar o primeiro Aperta o J aqui, ó Vai embora Não na árvore, né Se aperta ele sobe, mas se aperta duas, três vezes As vezes ele vai Vamos ver É ó Vai rapidão Vamos lá então Estão aprendendo Vai Aí Vai Ah 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 Bom pessoal Vou ficar treinando aqui Depois eu volto com essa fase Gostou do vídeo, dá um curtir Se inscreva no canal A gente vai tentando aqui Abraço Tchau 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 Tchau